Olá pessoal do youtube chegou essa encomenda para mim aqui vou estar abrindo aqui lembrando você se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se aqui o sininho para receber notificações vamos ver se veio certinho é uma maquita da marca maquita por ele é uma cana elétrica baquita 8 milímetros depois eu vou estar olhando direitinho mostrando esse aqui é o manual vamos ver o que tem aqui dentro primeiro essa peça aqui ainda não sei para que que serve com certeza deve ser para usar nessa peça aqui e aí e aí Lámina Tem uma chave Allen Para fazer algumas regulagens Se você gostou Vou estar deixando o gostei Compartilhando com parente e amigo